Nós já estamos no Uber Segundo dia de feira E aí gente, quando eu conseguir internet eu vou postando aqui Porque minha mãe já mandou mensagem Você não está postando Mas é porque lá não pega celular, muito ruim E ontem ainda assaltaram a nossa amiga Então a gente ficou com mais medo de ficar com o celular na mão Ficar postando as coisas E chegando no hotel O hotel tinha tantas pessoas no nosso hotel Nós estamos no Floresta E a internet não estava funcionando Eu liguei umas 5 vezes lá ontem Reclamando, eu falei que eu tinha que enviar relatório Mas realmente eu tenho que enviar um relatório Mas a internet não funcionava E agora nós estamos indo O que eu consegui postar Será sucesso E a noite eu vou tentar novamente Eu vou descer lá na recepção De novo e tentar postar E acompanha a nós Mas eu estou filmando tudo E depois eu vou postando aqui pra vocês Beijo Agora nós estamos no espaço Colestom E olha o tanto que está bonitinho aqui Tem uma banheira que nós vamos poder tirar foto E aqui tem os produtos também Que são novidades Eles vão explicar um pouquinho pra gente Como que funciona Esses produtos que são lançamento E tudo mais E aqui gente Olha que máximo Tem até um patinho aqui Ai eu já estou fazendo bagunça Como sempre Bianca Salles E eu vou entrar nessa banheira E vou tirar uma fotinha com a Samara Acabei de passar esse aqui Esprei Aqui ó Esse aqui Na minha franja Pra ficar um pouquinho mais preto Olha esse aqui Ele ainda dá brilho E ele suja mesmo Porque minha mão já começou a ficar preta E ele só sai com shampoo Ele não sai com Assim no dia a dia Se você esfregar Ele só sai com shampoo Diferente do da L'Oreal Que vai saindo no dia a dia Se você vai passando a mão No dia a dia não No dia inteiro né E esse não Ele fixa no cabelo E só sai com shampoo Na hora que você vai lavar o cabelo Que legal Ai eu adoro cor de escura Ó gente Aqui os lançamentos da Risqué Escuro Escuro meu Que top ó E agora eu com essas unhas aqui de gel Eu vou querer usar muito unhas escuras Principalmente vermelho Que são as minhas paixões né Olha aqui ó Ai Mães Olha isso Mães Eu e a minha mães Amamos RedeTV E eles também estão presentes Aqui na Beauty Fair Luciana Luciana Eu aumento Mas não invento Galera Estou aqui com a Michelle Linda e maravilhosa na coleção Vou fazer um penteado Ela vai fazer esse penteado aqui em mim Ó Esse aqui é essa trança Vou ficar toda bonitona Por favor né Michelle Arrasou Ai gente Ai eu vou ficar fofinha demais Dá pra você deixar ela assim Ah não Que amor Ela tá com a boxeadora Mas não tá completa Ai que lindo Nossa eu vou mandar pra minha mãe Gente que mamba só Dá vontade de dormir Eu amo que mexe no meu cabelo Ai é melhor O legal da trança É que te deixa elegante Te deixa básica E super fashion Aqui né Café Olha o tanto Tudo isso Pra ganhar brinde Viu gente O pessoal dança Pra ganhar brinde Agora estamos na luta Tá bom Agora ela tá demonstrando No rosto No rosto de uma menina E a maquiagem dela Ficou assim Olha que linda Que isso Aqui estão no lançamento Da Jack Design E aqui tem alguns Que não é lançamento Mas essa parte aqui São lançamentos Que são florais com listras Então aqui Essa mala por exemplo Como é essa necessaire de viagem É lançamento Mochila Olha isso gente Até pra ir pra praia Muito fofo E ali tem os kits Que a melhor postagem As três melhores postagens No Instagram Vai ganhar Esse kit E as seguidoras também Podem ganhar através de um sorteio Olha que legal O espaço blog Tá muito fofinho Olha que legal A Taeme Taeme e Tiago Lindos Maravilhosos Lembro do meu namorado Que o meu namorado Gosta muito deles Hey Estamos aqui Goianas juntas Samara Camila Uhul Stars dos Stars Louca Louca Gente Olha o radical A Camila O ano passado Com cabelão Esse ano Com cabelito Não Cabelo E depois cabelito Meu Isso que é personalidade É aquela coisa Né Emiliana O cabelo curto ele vai Você mecia Entendeu Eu que Eu tô louca pra cortar Mas eu tô ainda com medo Assim né Depois você perder esse medo Só vai Só vai Só vai Só pra porteira uma vez Já era Gente Primeiramente Meu nome é Kelly Macedo Contando o seu nome Defeito pra vocês aqui Quem conhece a Anaconda Eu não conheço Tem bastante rostinho novo Então Aqui é lá Então quero agradecer Uma A reparteira RedeTV Manda um tchau aqui Pra tratar a pele do crente Pra receber o pigmento Eu mando fora A aplicação de pina Pra puxar melhor Então a gente tem A loção higienizante Pra limpar a pele do crente Bem básico assim Mas que são dúvidas Que fazem parte De muitos seguidores De muitas pessoas Que usam Nesse consumo Higienizante De nossos produtos Tá bom Então vamos lá Eu começo Fazendo as perguntas Vai embora Tá bom Olha que eu encontrei novamente A pele linda Maravilhosa Ficou linda De cabelo curto Ai meu Deus do céu Eu tenho uma foto Da gente Loira Em 2012 Aqui na feira Agora que é 2018 Muitas horas aqui Morena Linda 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 Obrigada Beijo Ali ó Tá a Camila Queiroz A Índia A Índia Camila Linda Beijo Ali tá a Flávia Acho que é Flávia mesmo Beijo É De tirar cravos Meninas Vão chegar agora no Brasil Em novembro Já começa a vender Aqui na Cice É pra acne Quando você tá com a espinha Ela nasce num dia Isso aqui é É Pense umas gurinhas Pense umas gurinhas Cansadas Mortas Aqui na feira Foi muito corrido Hoje Foi muito Movimento Domingo As pessoas que não trabalham Num domingo Todas vieram pra cá Então acho que amanhã Segundo e terço Vai estar Menos movimento Porque as pessoas Não estão Vindo pra feira Porque tem que trabalhar Um trabalho mais fixo Então acho que vai estar Mais vazio E a gente vai conseguir Fazer mais coisas As filas Estavam Enormes Muita gente Muito muvufo Por isso que tem que ficar Muito atento Com o celular Como roubaram o celular Da Natália Nós ficamos Mais atentas Com isso E agora estamos Indo embora E tá um frio Galera Caracas Muito frio mesmo Que tava ontem Hoje eu já não sei Vamos ver lá fora E aí E aí E aí